Enquanto quebrava coco, Nordestina manda recado para o presidente Jair Bolsonaro, pois ela foi criticada por ser eleitora do presidente e ser nordestina. Assista ao vídeo. Sabe por quê? Porque eu não sou doida, eu não sou burra. Eu vou apoiar o quê? O PT, que destruiu o Nordeste todos esses anos, explorou, escravizou o povo. Aí Bolsonaro vem, traz água, traz liberdade para o povo e eu vou ficar contra ser presidente. Eu só vou ser doida, retardada. Coisa que eu não sou. É Bolsonaro, de novo, com a força do povo. Aguenta, esquerda. O vídeo foi postado nas redes sociais pela Grace Almeida. E aí, aguenta, esquerda. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quanto você dá para essa jovem de 0 a 10? Quanto ela merece? Tchau! De novo, com a força do povo. Aguenta, esquerda.